. É uma mistura meio complicada, mas... A minha filha provou recentemente batata frita com sorvete. E se a batata não tiver com sal, é melhor ainda, porque ela fica crocante. Tu passa no sorvete. Eu prefiro batata frita com sorvete. . Você quer saber qual é a coisa mais legal que eu aprendi com meus amigos? É isso? Jogar bola. A sensação de poder jogar bola e compor num time é a melhor coisa que tem. . Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. É antiguinha, mas é boa. Se eu tivesse um superpoder, eu queria poder transformar as pessoas em pessoas melhores. E se eu tivesse um poder, eu mandava o dedão em cima delas e... Você agora vai ser melhor. Tem um mico que é meio bobo, mas eu estava voltando para casa com uma moto bem velha. Aí quando eu estava chegando, eu olho para a rua, uma blitz. O que eu vou fazer? . Parei antes deles mandarem parar. Aí os caras estavam conversando, aí todos eles, tum. O que foi? É que a minha moto é meio velha. Eu vi a blitz. Parei antes de vocês mandarem. Os caras olharam para a minha cara. Eu peguei a moto envergonhado e fui embora. Foi um mico, né? Eu não gostaria de trocar nada que eu tenho, mas se eu tivesse que trocar alguma coisa, sei lá, acho que eu trocava o cabelo. Tem um amigo meu que tem um cabelão bonito. O cheiro que eu mais gosto é o cheiro de tutti-frutti. Chiclete de tutti-frutti. Eu me lembro que eu colocava para deixar a gente com mais confiança na hora de chegar perto de alguma menina. Essas coisas, né? A máquina do respeito. Toda pessoa que cometesse alguma atitude de desrespeito dependendo da atitude, a pessoa entra como se fosse uma cápsula. Ela ficaria, em um determinado tempo, dentro da máquina do respeito. Mais ou menos assim. O animal que eu queria ter como amigo, acho que seria um leão. Eu ia adorar poder ter um bicho com essa vibe toda, porque com certeza seria uma troca boa. Eu e o leão. Fazer nada é uma coisa que é um desafio para mim. Eu sou muito ansioso, operativo, então eu estou sempre querendo fazer alguma coisa. Então, quando eu não estou fazendo nada, eu acho que eu comemoro do tipo, Opa, eu não estou fazendo nada, que bom, consegui. Uma mesa grande, de almoço, com amigos. Juntar todo mundo, junta aí. Juntar todo mundo, junta aí. Juntar todo mundo, junta aí. Legenda por Sônia Ruberti